Oi! O vídeo aqui é curtinho, é só pra desejar um feliz Natal e um ótimo ano novo pra todos vocês. Aproveitem suas famílias, seus amigos. Infelizmente eu não vou estar com a minha família, que tá lá em Fortaleza, mas eu tenho minha família aqui, que é meu marido, o Teozinho. E vem cá, Teo. E a gente vai desejar um Natal ótimo pra todos. Até o próximo vídeo, até os próximos posts e um beijo. Tchau, tchau! Tchau!